Ah, nós temos a parte 2 do Stefan. Eu estou com pouco tempo que eu tenho que fazer, preparar a placa para enviar hoje do Olivier e também as duas placas do Francisco Chagas Júnior. Música 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 Bom, então vamos lá. Vamos que vamos, veja aqui o gabinete do Stefan, muito bacana, né? Parece que é gabinete padrão, tem até uma folhezinha protegendo o alumínio aqui, né? Eu preciso ser mais rápido, por conta de que o ferro de soldado está ligado na bancada e eu preciso entregar encomendas. Muito bom o trabalho do Stefan. Olha só, ele projetou tudo direitinho, o cara caprichoso e desenrolado. Ô, o gabinete aqui, ó. Tudo simétrico. Beleza simétrica, né? Uma luzinha para cada canal, as fontes sendo separado, furinhos lá. Não é bronca fazer furo redondo direitinho na mão, né? Fica tudo troncho. Eu não sei como é que é. Eu sei sim. Olha lá. Olha só, gente. Para para observar. Cuidado do cara. Sente, ó. Chave liga, desliga. Olha lá. Potenciou. Filtro Pi, seletor de entradas. Ô, filtro Pi. É, o cara caprichou mesmo. Fonte de alimentação direita. É. O sujeito tem prática. O Stefan tem prática. Não é um técnicozinho, não. E eu acho que não é nem um técnicozão. Esse é um técnico mesmo. É um engenheiro. Esse cara é bem experiente, ó. Bacana. Bacana. Essa chave é bonita. E tem um barulho bom. Que bacana. Fá. Plac. E essa chave é invocada. Essas tampas eu conheço, rapaz. Isso é um gabinete industrializado. É um gabinete padrão que vende. Uma pintura boa. Gabinete bom, rapaz. O painel aceita uma serigrafia. Um alumíniozinho bacana. Bacaninha, rapaz, né? Muito bacaninha. Faltou uns veuzinhos aí, batendo. Paf, paf. E o alto-falante é Baraval. Olha que chique. Puxa, caixinha pequena não. A TV que é grande. Olha lá. É o fim. Esse é um menino muito sem vergonha. Sem vergonha esse cara. Quem te conhece, não esquece jamais. Muito obrigado, Stefano. Valeu, amigo. E aí, gente.